Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, hoje recebendo aqui Matheus Fernandes, o Maguilinha, só lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no Facebook, Instagram e Youtube, Box, que o Brasil já teve várias lendas, entre eles Eder Jofre, Maguila, Adilson Rodrigues Maguila, e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre o Box, vamos falar com o Matheus Fernandes, o Maguilinha, Matheus, Maguilinha que seja, seja bem-vindo ao Uniara, a gente agradece demais a sua presença. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder estar falando um pouco aí da Nobre Arte. Então, como começou a sua trajetória no boxe e por que o boxe? Conta um pouco para a gente aí. Olha cara, eu sou de um bairro assim, sou lá do Jardim América, entendeu, periferia, e eu entrei no boxe com meus oito anos de idade, no Arara Azul, que tinha lá no meu bairro mesmo, era um clube, e tinha boxe, tinha capoeira, tinha kung fu, karatê, tinha várias modalidades, e eu me interessei pelo boxe porque, na época, o popó estava no auge, então, se ligava a TV, era popó, era comercial do popó da Havaianas, entendeu, tinha comercial do Maguila, Maguila, na época, entrou no samba lá, virou cantor, então, estava bem assim, aí eu entrei no boxe, fiz outras modalidades, fiz um pouco de Mai Tai, não gostei, fiz um pouco de Kickbox, não gostei também, e me interessei pelo boxe, cara, gostei bastante do boxe e, desde então, já estou com 24 anos de carreira no boxe. Hoje eu sou professor credenciado pela Federação, pela FEBESP, já sou professor há 10 anos e como atleta há 13 anos. Tenho de carreira olímpica, estou com 74 lutas e 6 derrotas, profissional, não tenho nenhuma luta, já fui campeão brasileiro três vezes, campeão paulista duas vezes, vice-campeão dos Jogos Abertos, campeão do troféu Eder Jofre, que era um campeonato que o Eder Jofre fazia quando estava bem, estava vivo, e bem também, assim, conversando, que depois veio a doença dele, chama doença pugilística, hoje em dia, chamado como doença pugilística, mas é nada mais, nada menos como um Alzheimer, de tanta pancada na cabeça, então vai lesionando. Então, aí, hoje tenho minha academia, fica localizada na Vaz Filho, tenho meus atletas, entendeu? Continuo aí, levando a nobre arte, Araraquara, a gente coloca sempre nos eventos, fui campeão agora em junho, fui campeão do Torneio das Estrelas em São Paulo, Torneio das Estrelas em São Paulo, passou na Band ao vivo. Então, devagarzinho, a gente está voltando com o boxe aí, entendeu? Com essa volta aí do popó, os youtubers estão fazendo essas lutas, então o boxe, ele deu uma, de novo, deu aquela, aquele pump, né? Eu falo porque a academia está bombando, cara, está todo mundo querendo fazer boxe, mas por conta que começou de novo, o boxe está levantando, entendeu? Então, porque eu vejo nesse universo aí das lutas, né, nos últimos anos, a gente vê uma supremacia aí, né, do Muay Thai, das outras lutas, enfim, tal, mas o boxe sempre foi clássico, né? E como é que é concorrer com essas outras lutas, assim, você que tem academia, como é que é lidar com as outras lutas? Não que as outras lutas não sejam importantes, claro, todo esporte tem o seu significado, tem a sua importância, entendeu? Mas o boxe é um esportão tradicional, mas que me parece, ficou um pouco por baixo nos últimos anos. O que você acha que é isso? Então, eu peguei o boxe na época que estava forte, e depois peguei o boxe na época que estava fraco, por conta que na época entrou o MMA. Aí o MMA, quando surgiu, todo mundo já, nossa, e todo mundo queria fazer MMA, o UFC deu aquele, o boxe, ele deu aquela abaixada, né? E aí o Muay Thai veio também, já em cima também. Eu fiquei bastante preocupado, cara, porque o boxe deu uma sumida por vários anos, né? Mas, graças a Deus, voltou, né? Voltou e voltou forte, cara, voltou forte. Porque teve uma mídia muito forte em cima do MMA, das outras lutas, não foi? Sim, muito, muito forte. Mas é assim, né? O boxe, ele continua sendo, assim, aquele esporte que fica impactante, né? Quando você fala, putz, eu faço um boxe, o pessoal já olha assim e fala, nossa, entendeu? Faz um boxe, porque é um esporte, nobre arte, que é já antigo, né? Sim, é clássico. É clássico, então ele leva aquele, né? Não é só um Muay Thai, não é só um kickboxing, o cara faz um boxe. E é um esporte que todo mundo acha que é só com a mão, mas não é, cara, é perna, cara, entendeu? Então, é uma junção do corpo inteiro. Então, para quem pratica, começa a praticar, muda completamente a concepção sobre a nobre arte, entendeu? Eu faço um evento ou dois eventos por ano lá na minha academia. O evento se chama Maguelinha Fight. Cada ano eu estou vendo que está lutando mais, entendeu? Primeiro ano aí deu 80 pessoas, no segundo deu 100, no terceiro já deu 300. Agora eu fiz um, agora, mês passado, deu quase 400 pessoas, entendeu? Então, o pessoal está buscando, quer treinar. Eu acho que essa volta aí do Popó, os youtubers estão lutando, o Anderson Nunes, entendeu? Então, acho que está ajudando bastante, cara. Então, porque assim, a última figura, as últimas figuras, que a gente tem uma linha cronológica, né? A gente teve lá atrás o Eder Jofre. Depois, um pouco lá na frente, a gente teve o Adilson Maguila. E depois, um pouco mais na frente, nós tivemos o Popó. Mas que já tem um hiato aí, já tem um tempo. Você diz o seguinte, não, o cara é ídolo do boxe. Você entendeu? Quer dizer, você acha que essa falta de ídolo no boxe faz com que as pessoas olhem o boxe hoje com uma forma diferente? É que é assim, né, cara? Eu tenho bastante amigo meu que mora fora do país, né? Eu acho que o Brasil não tem tanto investimento quanto tem lá fora. Porque se você for para os Estados Unidos, o que ganha... Lá é o berço do boxe. É o berço, e tipo assim, você fala, nossa, cara, é... As maiores lendas são... Aí você olha, tipo, a molecadinha de oito anos, nove anos, já treinando, já comparando com os caras daqui de 16, 18, 19 anos, molecadinha lá já está, já não... Entendeu? Você pega Cuba, entendeu? Cuba já tem aquela escola, já tem faculdade do boxe em Cuba, entendeu? Então, eu acho que falta muito investimento aqui no Brasil. Porque atleta bom a gente tem, cara. Entendeu? Atletas bons a gente tem. Então, eu acho que falta mais investimento aí, entendeu? Para a gente estar colocando o boxe assim, nivelado aí no mundo, entendeu? E o boxe é o esporte mais bem pago do mundo, né? É o que paga mais, entendeu? Ganha de UFC, ganha de qualquer modalidade, entendeu? Tem bolsa aí no boxe que chega a 400, 500 milhões de dólar, entendeu? Só que no Brasil não, né? Entendeu? E a falta de ídolo prejudica isso. Prejudica, entendeu? Porque você pega Esquiva Falcão e Amaguchi Falcão, que são medalhistas olímpicos. Sim, os caras são bons, hein? São medalhistas olímpicos. Você não vê o pessoal falando. Você entendeu? Você não vê. Quem conhece é só quem está no meio do boxe. Então, mas o cara do MMA aparece, está lá, toda hora. Você entendeu o que eu estou falando? Os caras têm uma mídia, aparece campeão da TV. Robos Conceição, campeão olímpico. A gente tem um campeão olímpico, cara. O Herbert, campeão olímpico. Tem a Bia, campeão mundial, vice-campeão olímpico. E, tipo, você não vê, entendeu? Então, eu acho que é isso daí. Falta um pouco de investimento, de divulgação. E um pouco de valor também dos nossos atletas brasileiros, entendeu? E aí você pensa assim, tipo assim, que nem... O ano que vem eu quero partir para o profissional, né? Só que aí você vê, né? Aqui no Brasil não dá dinheiro, né? Profissional. Entendeu? Você pega aí 300, 400 reais por round. Vamos pôr uma bolsa aí de 2 mil reais. Mas o que é uma bolsa de 2 mil reais para um cara que se prepara para uma luta há 4 meses? Não é nada, cara. Não é nada, nada. Entendeu? Porque o atleta precisa se alimentar, suplementação e tudo isso aí é caro. Entendeu? Então, é... Aí chega nos Estados Unidos, você pega lá a primeira bolsinha, lá, 10 conto, 10 mil dólares, 20, 30, 40, 50, já dá uma animada. Entendeu? Só que aí você precisa ir embora, né? Entendeu? Então, acho que não precisaria ser assim desse jeito, né? A realidade, né? Então, mas você estava falando que participou das lutas e tal. Como é que, das dificuldades que é lutar o boxe no Brasil, como é que funciona o papel da Federação Paulista de Boxe e a Federação Brasileira? Como é que estabelece essa relação? Hoje eu sou credenciado, sou professor credenciado pela FEBESP, né? Que é a Federação Paulista de Boxe. E acima da FEBESP tem a CB Boxe, que é a Confederação Brasileira de Boxe. É onde fica os que são da Seleção Brasileira, né? A equipe da Seleção Brasileira. Hoje eu não sei em quantos eles são, são tanto feminino quanto masculino. Mas deve ter aí uns 30 atletas, mais ou menos. Os campeonatos paulistas, esse torneio das estrelas, os campeonatos assim são a FEBESP que realiza. A Federação Brasileira. A Federação Paulista. A Federação Paulista. A Federação Paulista. E aí o campeonato brasileiro é a Federação Brasileira, que é a CB Boxe. Entendeu? São as duas confederações, assim, maiores que tem no Brasil. No boxe olímpico, né? E questão de bolsa. Se você for campeão brasileiro, você recebe uma bolsa atleta. Eu acho que hoje está um valor de um salário mínimo por mês. Aí você tem direito a 12 meses de bolsa atleta. Eu acho que em várias modalidades também. Só que você precisa ser campeão brasileiro. Hoje, para você chegar num campeonato brasileiro, você precisa ser campeão paulista. Campeão dos Jogos Abertos. Então, tipo, tem todo um degrau para você subir. Então, fica bem, assim, limitado, né? Para você chegar nesse campeonato brasileiro. E hoje, para você ser também da seleção brasileira, você tem que ser campeão brasileiro. Questão de custo. Cara, para a gente que é atleta, a gente paga para lutar, cara. Entendeu? A gente viaja, é do nosso bolso. A alimentação é do nosso bolso. O único suporte que a federação te dá é o campeonato. Entendeu? E a parte de te colocar na mídia, entendeu? Algum evento que vai passar ao vivo no YouTube. E ela te dá um ranking. Te dá um ranking, entendeu? Ranqueado, tudo certinho. Mas o custo-benefício mesmo é a gente mesmo, um atleta que gasta, entendeu? Dorme na academia, dorme na casa de um amigo. Entendeu? É tudo da gente mesmo. A não ser se você é um atleta da seleção, né? Aí você tem seu salário como atleta da seleção. Só que também para você chegar na seleção, também demora, cara. É um trabalho longo. Tem que ter alguém por trás para poder estar investindo, entendeu? Então é bem assim, tipo... Da minha época, eu comecei numa equipe de uns 20, mais ou menos. Só sobrou eu, cara. Entendeu? Porque... Escutei te perguntar. Num campeonato paulista de boxe, tem muita gente que participa? Tem gente do estado todo? Tem. Tem gente do estado inteiro, cara. Eu participei do campeonato paulista agora que teve. Eu perdi... Dei o azar de pegar na primeira rodada o campeão brasileiro e o titular da seleção brasileira. Então... Logo na primeira luta. Lutei bem com o cara. Só que assim, para você lutar com o cara da seleção, você precisa ser um cara que tem que estar lutando assim... Constantemente. Constantemente, assim, para você nivelar seu nível. Mas não tem como, porque a gente não tem recurso. Os caras lutam, assim, de toda semana. Entendeu? Mas porque os caras têm recurso, né? Para poder estar lutando toda semana. A gente luta uma vez no mês. De dois em dois meses. Entendeu? Então, o que me faltou nessa luta... Eu perdi para esse atleta da seleção. Perdi por ponto, né? Não tomei nocaute, nada. Perdi por ponto. Mas o que faltou foi ritmo de luta. Entendeu? Então, a gente vê que... Para a gente estar lutando com atletas da seleção, que são de alto nível, a gente tem que estar no ritmo dos caras. Que é... Não tem como. É impossível. Entendeu? Impossível. Porque não tem recurso. Os caras têm preparador físico. Faz sparring toda semana. Viaja para a Rússia, Itália, Londres. Volta para o Brasil. Vai para Cuba. Então, não tem o que fazer, entendeu? É... Mas... Fui para o Campeonato Brasileiro. Lutei bem. E na primeira rodada, cara... Eu acho que teve... 25 lutas. Na primeira rodada. Foram mais de... 450 atletas inscritos. 450 atletas inscritos? Isso. Porque aí é por rodada, né? É mata-mata. Você ganhou uma vez. Luta na outra semana. Aí volta para casa. Treina mais um. Treina uma semana. Volta. Volta a luta. Ganhou. Aí vai de novo. Aí depende da chave. Para mim, ser campeão paulista, na minha chave, eu precisaria lutar quatro vezes. Ganhar as quatro vezes. E no boxe não tem repescagem, né? Como o pessoal fala. Perdeu pode. Perdeu tá fora. Perdeu tá fora. É mata-mata. Perdeu tá fora. E você é de que categoria? Hoje eu luto em duas categorias. Uma categoria que chama cruzador. Que é oitenta e seis. De oitenta e um a oitenta e seis. E a categoria é peso pesado. Que é de oitenta e seis até nove e dois. Entendeu? Eu fico entre essas duas categorias. Mas tem várias. Tem várias. Várias. Começa na categoria... Se eu não me engano, acho que quarenta e dois quilos. É por peso, né? Por peso. Tudo por peso. Tudo por peso. E qual é a que mais se destaca? Cara... Porque eu me lembro que a gente gostava de ver a luta do peso pesado. Era George Foreman contra Holyfield. Eu acho assim que as categorias de peso são as que mais assim... Pra quem tá assistindo, são as melhores pra poder assistir. Porque são as que se entrar a mão, vai derrubar. Entendeu? Porque vai muito da agilidade do cara, né? Eu acho que a partir dos setenta e cinco... A partir dos setenta e cinco... Aí vai até o super pesado, que é acima de cem. São as categorias que são assim mais requisitadas. Entendeu? Tem mais atleta também. Tem mais atleta? Tem mais atleta também. Que nem na minha, que eu fui no... Eu me inscrevi no Paulista no nove e dois. Até nove e dois. Pra você ver, eu precisava fazer quatro lutas, cara. Pra mim ser campeão. Entendeu? Sim. Então tinha muito atleta. Muito atleta. Na categoria oitenta e um... Pra ser campeão, eu precisaria fazer seis lutas. Seria seis rodadas. O que vale mais no box? A agilidade ou a força? Olha, cara. Os dois. Porque tem que unir. Tanto a força quanto a agilidade. Entendeu? E o peso nisso? Como é que fica? O peso, cara. É assim. Você diz pra tirar o peso ou pra manter o peso? Então. Porque pra você ter agilidade, você não pode ter muito peso. Eu acho assim... Pra você ter muito peso, você não tem muita agilidade. Eu acho assim... Tem que ter um equilíbrio nessa relação. Não é isso? Um atleta bom tem. Tem que ter esse equilíbrio. Um atleta bom que sabe, assim... Ele tem que ficar ali de três a quatro quilos. Acima do seu peso que você vai lutar. Porque você não consegue manter um peso que você luta. Vamos supor que você luta na categoria 80 quilos. Você não consegue manter esses 80 quilos. Porque você já tira peso pra chegar nesses 80 quilos. Entendeu? Aí é um esquema que você vai conversar com o seu professor. Pra ver o que fica melhor. Que nem eu. Se eu passo dos 90 quilos, eu já fico lento. Entendeu? Entendi. Aí já atrapalha já meu rendimento. Então eu tenho que ficar entre 87, 86, 85, 88 no máximo. Mas na hora que você vai lutar, tem a balancinha lá. Aí na hora que... E tem o juizão lá que fica lá. Não adianta. Você tem que chegar lá na risco, por exemplo. Se você fez a inscrição lá até 90 quilos, você tem que bater lá 90 quilos. Passou 100 gramas, você tem que montar. Por isso que tem a prévia, né? A Confederação já te manda uma mensagem pedindo a documentação, tudo certinho. E já te manda, ó, das 9 às 10, pesagem oficial. Das 7 às 8, a prévia. A prévia é o quê? Você vai e pesa. Eu tô 400, 500 gramas acima do peso. Pode ir embora, negão. Vai correr. Vai treinar e vai tirar seu peso. Entendeu? Já passei por isso. Todo atleta eu acho que já passou. Essa é a parte mais, assim... Eu acho que é a parte mais difícil. Por quê? Porque, cara, bater peso é muito complicado, entendeu? Já cheguei a tirar 10 quilos em uma semana, 7, 6, 5. Já vi cara passando mal, eu já passei mal. Só que depois que você bate o peso, é a primeira vitória. Entendeu? Bater o peso, já é a primeira vitória. Já vi muito atleta também sendo desclassificado por conta de não bater o peso também. É uma vergonha também, você não conseguir bater o peso, entendeu? É, o pessoal do boxe... Então, a primeira luta é contra o peso. Depois vem o adversário. Depois é o adversário, cara. Depois é o adversário. Aí, o legal é... Boxe Olímpico, você pesa no dia e luta no mesmo dia. E o legal do boxe profissional é que você pesa um dia antes e luta no outro dia. Você tem um tempinho... Então, você tem 24 horas para se acertar. Então, você consegue tirar o máximo de peso possível para você poder lutar. Que nem no profissional... No categoria profissional, eu já posso lutar no 79, que é um meio pesado, 79, 400. Porque aí eu já consigo... Chegar no 79. Chegar no 79. E ter o tempo para poder recuperar o peso e poder lutar. Quer dizer, mesmo que você não tenha, você pode escrever, porque você sabe que pode chegar. O popó mesmo já foi pesar de cadeira de roda. Entendeu? Tirou mais de 20 quilos. Você entendeu? Então, eu acho que essa parte da perda de peso é a parte mais difícil, cara. É... Seu humor muda. Você fica... É foda, é foda. Faginão. Você falou que tem que bater o peso aí. O atleta não... Ele não fica debilitado. É... Porque justamente por conta da perda de peso, não come. É hidratação no máximo. É que assim, é... O pessoal fala da perda de peso, mas não é gordura. É líquido. É desidrata, entendeu? É... Então, vamos supor. Seu peso máximo chega a 85, você consegue tirar 5 quilos ali de desidratação, né? Aí entra a questão de você saber se hidratar depois. Aí, macarrão, batata... É... Aí você pode tomar até um suco de laranja bem doce, que é a glicose na veia, um chocolate, amendoim. Então, tem várias... Vários alimentos que você vai poder ingerir depois da pesagem. Gatorade, água, soro, entendeu? Só que aí é aquilo. Você tem que saber... É... Comer o alimento e também beber o líquido que você vai beber devagar, para o seu corpo ir absorvendo. Porque tem poucas horas para poder... Eu gosto do quê? Porque eu levo sempre macarrão para me comer, com batata e carne moída, depois da pesagem. Levo sempre umas cumbucas desse tamanho assim, ó. Grandona. Dois quilos de macarrão. E a pesagem é... Nove horas, eu já vou lá, peso rapidinho, bati o peso, já sento e vou comendo. Aí vou comendo devagar. Por... Por... Quarenta minutos, como um pouco. Espero mais... Como mais um pouco. Porque senão o seu estômago fecha. Porque você fica aí uma semana, quatro dias, três dias desidratando, seu estômago fecha. Então se você comer devagar, beber muita coisa em cima, você já vomita, entendeu? Então essa parte é muito importante também, entendeu? Tem vários atletas que não sabem depois da pesagem como faz para poder recuperar o peso, entendeu? Aí se você é profissional, aí você tem, né? O dia inteiro aí para recuperar. Mas é claro, você não vai ir para uma churrascaria, não vai comer porco, não vai ir lá comer uma buchada, não vai comer uma feijoada, entendeu? Tem que ser alimentação que já bate direto, né? Entendeu? Carboidrato rápido, proteína rápida. Quer dizer... O macarrão... Não, o macarrão é o carro forte. Tipo assim, você vai num evento de luta, você vai ver de cada cinquenta atletas, você vai ver trinta ali já. Com a marmitinha já comendo seu macarrão, entendeu? Feijão, pode comer feijão, porque feijão pesa, entendeu? Então tem várias coisas aí que também fica meio limitado. Quer dizer, então além de você ter o adversário, você tem que ter um conhecimento em nutrição... Nutrição, tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Quem te dá esse suporte? Ó, cara, é... Eu fui aprendendo durante os anos, entendeu? Eu fui da Seleção Brasileira já também, fiquei um ano na Seleção Brasileira e lá eu consegui ter um aprendizado legal sobre essa parte aí de questão de alimentação voltada para a atleta. Porque isso é 90% do atleta. 90%, 90%. É... Alimentação, 90%, 10% treino, entendeu? Já era. Você é um cara que se alimenta bem, come coisas saudáveis, entendeu? Então você vai ser um bom atleta. E tem várias outras coisas que atrapalham também, né? Bebida atrapalha, entendeu? Então é... Você tem... A vida de atleta é uma vida regrada. É diferente, cara. É uma vida regrada. É diferente, é diferente. É completamente diferente, entendeu? Senão não tem como. Entendeu? Eu tenho meus atletas lá na academia, lá. Tenho que explicar para eles, né? Que preparação de luta é preparação de luta. É quatro, cinco meses que você fica ali numa... Eu digo de caverna, né? Você fica ali só... Focado. Trabalho, treino, trabalho, treino, trabalho, treino, trabalho, treino. Chega a ser até chato, né? Mas na hora que você vai lá e o juiz levanta a sua mão, aí você vê que... Valeu a pena. Valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena. Eu ia trazer minhas medalhas, meu cinturão, entendeu? E por que não trouxe? Então, como eu vim de bordo, cara, tinha muita coisa para trazer, mas na próxima vez eu vou trazer o encho aqui de medalha e cinturão. Eu podia pelo menos trazer uma luvinha, deixava um par de luvas aqui em cima, né? Então, e lá na sua academia, como é que é? Quantas pessoas você tem lá hoje que diz que está crescendo? O seu público é mais mulher, é mais homem? Como é que está? Diversificado? Eu posso voltar um pouco para trás da minha parte de atleta para voltar a falar o porquê que eu entrei na parte de professor? Com certeza. Foi assim, cara. Eu tive tudo assim para poder decolar, entendeu? Na parte do boxe, na parte de competição. Só que assim, chega uma parte da nossa vida que o dinheiro... Você precisa ter dinheiro para poder pagar a conta, entendeu? Então, eu fui na parte de atleta-tena onde eu consegui ir com o meu próprio dinheiro, entendeu? Recebi bolso, atleta, entendeu? Corri atrás, busquei. Treinei com o Dória, que é o professor do Popó. Treinei com o Maguila. Já treinei no projeto social do Maguila. Já fui campeão do próprio torneio do Éder Jofre, entendeu? Treinei com o Servilho de Oliveira. O Servilho, grande lenda do box brasileiro. Treinei com o filho dele, o Gabriel de Oliveira, o Pitu, entendeu? Treinei com o Paco Garcia, que é um professor do Palmeiras, que é cubano. Já foi professor da seleção também. Então, cara, eu tentei buscar o máximo possível até onde que dava. Chegou numa hora que as contas falam mais alto, né? Sim, com certeza. Então, aí, o que eu fiz? Para não sair do boxe, que é a minha vida, eu migrei para o lado do professor, que estava também ali, entendeu? E aí, eu ia conseguir continuar como... Não 100% como atleta, né? Mas ia continuar no mesmo, no meio, né? Que a gente gosta, né? Então, aí, me especializei em professor. Você precisa fazer o credenciamento. São dois dias de curso. Tem uma prova, entendeu? Então, não é uma coisa que, assim... Cai do céu, que qualquer um faz, né? Você paga, entendeu? Vai lá, fica dois dias em São Paulo. A Federação Paulista. A Federação Paulista, entendeu? Faz os dois dias de curso. Fora esses, tem muitos, muito mais cursos, entendeu? Fiz o credenciamento, passei na prova, tudo certinho. Tirei minha carteirinha, tudo certo. E aí, desde então, eu dou aula faz 10 anos. Sou professor de boxe há 10 anos. A minha academia hoje fica na Vaz Filho. Sim. Bem localizada ali, no meio da Vaz Filho, perto do Sorvetão. Não tem erro. Na minha academia, hoje eu estou na minha academia com 64 alunos. Bom demais. Entendeu? E tenho quatro atletas de competição. E está subindo, cara. Eu acho que até dezembro, eu acho que bate uns 100 alunos. Tranquilamente. Entendeu? Parte de competição, eu tenho meus quatro competidores lá. Cada um deles luta em torno de 3 em 3 meses. Estão fazendo uma luta. Só que é a questão financeira que fica difícil, né? Porque eu tiro do meu bolso, né? Para levar para a viagem, fazer campeonato. Entendeu? É tudo você que financia, a rapaziada que vai participar. Tudo, tudo, tudo. Tudo, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de recurso, assim, né? De investimento também, né? E o pessoal acreditar um pouco também no esporte, né? Que eu acho que está bem desacreditado também, né? Porque tem muito campeonato, cara, no ano inteiro. De boxe? De boxe. Tem saia, folha, todo ano dos campeonatos. Tem, vamos pôr aí, de 15 a 20 campeonatos. Aí dá para você escolher, tipo. Falar, vou em 10 esse ano. Entendeu? Só que a gente não vai por quê? Não tem recurso. Não tem recurso. Então, aí tem que escolher. Vamos no Paulista e vamos no Jogos Aberto? Vamos no Paulista e vamos no Torneio das Estrelas? Vamos no Paulista e vamos no Torneio dos Campeões? Tem que escolher, porque cada viagem para São Paulo, cara... É uma grana. É uma grana, entendeu? Então, a gente vai escolhendo. Vai escolhendo, vai dosando e vai selecionando os campeonatos que dá para participar, entendeu? E o que tem mais hoje na sua academia, homem ou mulher? Hoje tem mais homens, mas, olha, parte de mulher está crescendo bastante. É mesmo? Bastante. Legal. A pleirada está gostando bastante. Não sei se é porque... Tem mídia em cima? Tem mídia em cima, porque que nem... Eu sigo a Ivete Sangalo no Instagram. Ela faz boxe. A Sandy faz boxe. Quem é aquela menina que canta sertanejo, que está estourada também, faz boxe. A Grazi Massafera também faz boxe, entendeu? Então, tem bastante mulher. Vai juntando. Vai juntando, eu acho que... Influenciando. Tirou um pouco daquele negócio de boxe é só de homem, né? Aham, com certeza. Até então, porque eu tenho duas atletas meninas, lutadoras. Entendeu? Tenho duas. Então, está crescendo bastante, cara. E em Araraquara, tem alguma competição assim que vocês organizam? Então, tem o meu evento, cara. Que é o Maguinha Fight. Está crescendo bastante, cara. Entendeu? E é você que organiza? É eu que organizo. Aí vem a região inteira. Ah, que bacana. Região inteira, cara. Vem. Rio Claro, São Carlos, Matão, Goiânia, presidente, regente Feijó, Dourado, Sertãozinho. Entendeu? Faz tudo lá na sua academia. Tudo lá na minha academia. Tudo lá na academia. Entendeu? Aí eu alugo o ringue. Faz tudo certinho. E aí, desse último agora que teve, deu 369 pessoas no evento. Pô, bastante gente. 16 lutas. De várias, de todas as categorias? Todas as categorias, cara. Desde 52 quilos foi até super pesado. Que legal. Super pesado, acima de 100 quilos. E o futuro? Agora eu quero fazer uma Guilhinha Fight 5 em março. Aí eu já quero por cinturão. Entendeu? Mas esse cinturão é você que determina? Ou você tem que... Porque assim, você faz algum contato com a Federação Paulista? Dizer o seguinte, vou montar aqui um campeonato de boxe e vocês legalizam esse campeonato? Como é que é isso? Hoje, no português, claro, é um evento amistoso. Porque, para falar a verdade, só a Federação que faz eventos que você consegue... Oficiais. Oficiais que você fica registrado. Fica ranqueado. Mas a intenção é futuramente fazer a chancela com a Federação. Oficializar isso. Oficializar. A gente está buscando isso. É que o custo fica muito caro. Mas a intenção é essa. Fazer o meu evento chancelado pela Federação. Porque aí dá ranking, automaticamente vem mais gente. Vem mais gente. Entendeu? Mas essa é a intenção. Provavelmente, se não o ano que vem, mas no outro ano eu esteja fazendo a chancela com a Federação. Já é uma questão que eu já até conversei. Entendeu? Com o pessoal de lá, da diretoria e tudo. Entendeu? Mais o financeiro mesmo. Entendeu? Mas a intenção é essa. Ser um evento chancelado pela Federação. Entendeu? Entendi. Aí a questão do cinturão. Ele fica um cinturão do meu campeonato, do meu torneio. Entendeu? E aí, vamos supor que você é campeão, né? Do Maguilinha Fight 5. Tá com o cinturão na categoria 80 quilos. Eu sou lá de São Carlos, eu posso desafiar você pro Maguilinha Fight 6. Valendo cinturão. E aí esse cinturão vai rodando na região inteira. Ou São Paulo, Rio de Janeiro, tanto faz. Isso independe se o cara é ranqueado ou não. Então, por exemplo, eu vou lá na sua academia e eu ganho lá uma competição lá da mais determinada. Daí vem um cara lá aleatório, um boxeador lá de Tanabi e fala assim, ó. Eu quero pegar o cinturão seu lá. É que é assim, cara. E aí eu tenho que lutar com o cara, mas o cara pode fazer isso? É que assim, se for... É que assim, eu que caso as lutas, né? Nunca vou pegar um cara de 10 lutas contra um cara de 5, entendeu? Ah, entendi. Então é, tem 10, tem 10, tem 5, tem 5, tem 2, tem 2. Tem que ser pareado. Porque eu acho assim, hoje o que tá acontecendo muito é isso. Pegar, vamos supor, um cara que tá um ano com boxe com o outro que tem 3. Então aí já vai da transparência do professor pra professor. E a ética nas relações esportivas. Eu já participei de vários campeonatos que foi desse jeito, entendeu? Só que pro público que tá assistindo, que quer ver uma luta boa, e pra gente também que tá ali dentro do evento, a gente quer ver uma luta justa. Com certeza. Eu acho muito errado fazer isso também. Então, você é de São Carlos, tem 5 atletas. Tem um atleta que tem 5 lutas. Ele tem um atleta aqui da cidade que tem 5. Eu entrei em contato com ele, eu falo, ó, fulano tal, tal, tem um atleta ali, tal, tanto tempo, beleza. Beleza, professor, beleza, professor. Fechou, caso uma luta. Entendeu? Uma luta casada. Mas entre parelhos, né? Entre parelhos, tudo no particular. E ao mesmo tempo conversando com você, conversando com ele, entendeu? Já aconteceu de eu descobrir que o professor estava falando mentira de um atleta ter 5 lutas, e aí eu entra... Eu não, o próprio professor de outra até tem que entrar na rede social e falar, putz, Maguila, o cara lá falou que tem 5, mas o cara já lutou, vai mais de... Tá lutando, vai mais de 3 anos, tem mais de 20 lutas. E eu já automaticamente já entro em contato, ô, louco, professor. Entendeu? Então, também tem muito disso também. Entendeu? Então, a gente... Pra casaluta, é a parte mais complicada do evento, vou falar a verdade. Porque isso passa pela honestidade das pessoas, não é? Entendeu? Tem vezes... Pode ficar difícil. Até porque também, né? E aí eu ia fazer uma outra questão pra você, que cai nisso. O boxe é um esporte violento? O boxe, ele é um esporte violento, cara. Mesmo tendo as regras. Mesmo tendo as regras, ele é um esporte violento. Entendeu? É um esporte agressivo. Bem mais agressivo que MMA, Muay Thai e Kiki Boxe. Eu já vi cara tomando 6 nocaut durante uma luta de 12 rounds. Caí 6 vezes. Levantar, abrir a contagem e continuar. Entendeu? O cara é forte, hein? Você entendeu? Então, você vê que é um esporte que é de gladiador mesmo, né, cara? É de guerreiro? Então, até por ele ser um esporte violento, você tem que ter mais ética na relação. Pra você ver, eu já lutei com a minha mão quebrada, cara. Lutei dois rounds com a minha mão quebrada. Quieto. Ó, quebrei minha mão. Então, nem fala nada. Porque se o juiz vê, ele para a luta. Vai com uma mão só. Então, tem muito disso também, entendeu? No boxe profissional, mais ainda, né? Porque, às vezes... Às vezes, não, né? Quase todas as vezes, abre o supercílio. Quebra no nariz. Mas vocês usam protetores? No profissional, não. E nem no Olímpico. Já foi tirado, já. A Aiba, né? Que é a Associação de Boxe Olímpico Mundial. Ela tirou, acho que já vai fazer uns sete anos, já. O capacete do boxe olímpico. Então, boxe olímpico, hoje, não tem capacete. Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Fagnerão. Estava falando das lutas casadas. Já aconteceu de falar que tem uma certa quantidade de lutas, uma certa experiência, e o outro nem tanto. E o que tinha menos experiência, ganhado o experiente. É possível isso? É assim, é possível. Mas como eu sou aqui na região, eu sou um cara que sou bem conhecido, e conheço bastante as academias que tem na região, eu sei se o cara tá mentindo ou se não tá mentindo. Você controla. Eu controlo. É por isso que a parte mais difícil é essa, de casar a luta. Que nem tem um atleta, eu não vou citar o nome, mas tem um cara de fora, que todo o evento que eu faço, ele fala que o aluno dele tem cinco lutas. Mas o aluno dele já tem umas trinta. Você entendeu? Mas é por quê? É pra mim casar um cara mais fraco, pra ele ganhar. E aí vai levando, entendeu? Mas aí, como eu sei, o que eu faço? Não, beleza, professor, tem cinco lutas, sabendo já que o cara já tem trinta lutas e tá lá lá. Pego, vou atrás de outro professor, falo, ó, tá o fulano, tá o fulano, tem esse atleta, ele tem tantas lutas. Tem a rede social dele aqui, se você quiser entrar pra poder ver, entendeu? Já é um cara que é experiente, já lutou no meu evento umas três vezes, entendeu? Você tem algum atleta nesse nível? Ó, Maguila, tem. Então aí já pego, que nem, nesse evento que eu fiz, o que que eu fiz? Eu já casei um cara, já do mesmo nível que ele, não foi à toa o quê? Ele perdeu. Você entendeu agora? Mas ele já lutou dois eventos meus e ganhou. Nesses dois que ele ganhou, ele ganhou do quê? De cara que tava dois, três degraus abaixo dele, entendeu? E o professor chegava e falava, ô, Maguila, esse cara aí já luta já faz tempo, cara. Rolou, cara rodado, entendeu? Então é, tem que também ter esse jogo de cintura também, entendeu? Tem que ter esse jogo de cintura. E até porque também o boxe é um esporte violento, se ele luta com um cara mais fraco, ele pode machucar o cara, de repente... Machuca, machuca, cara. De repente, né? Machuca, por isso que... Causar uma lesão mais grave, né? Pra fazer evento, tem que ser tudo certinho. O meu evento, ele não é chancelado pela federação, mas eu pago pra dois ou três juízes da confederação vindo. Isso que eu ia te falar. Então, eu pago, cara, eu faço, tipo assim, só falta a chancela. Mas o juiz que vem... Que vem é da federação? É da federação. Eu tenho um amigo meu que é da federação, ele mora em Goiânia, eu pago pra ele vir, pago a passagem, mais o valor do trampo dele. E tem um outro amigo meu que é de Barretos, pago a passagem, pago pra ele vir também. E aí, eles vão habilitar o meu evento, entendeu? Eles dois. São da confederação, credenciado. E até porque também isso vai te dando credibilidade, né? De você estar... Aí a questão de ambulância tem que ter no local presente, entendeu? Porque, graças a Deus, até agora não aconteceu nada de grave nos meus eventos. Mas vai que ocorra. Mas, que nem... Os pessoas falam, putz, tá pagando os caras pra ficar sentado e não fazer nada. Mas... Você levaria um atleta seu pra lutar num evento sabendo que não tem uma ambulância? Claro que não. Então, eu não levaria. Então, se for fazer, tem que ser do jeito certo. Tem que ser do jeito certo. E até pra você ter credibilidade, né? É, putz, vou lá no evento do Marinho. É o que vai te dar o nome. O cara não tem nenhuma ambulância lá, cara. O cara tomar uma mão lá, cair, como que vai ir? Entendeu? Então, é... Já das... Todos os eventos eu contratei ambulância, tudo certinho. Não aconteceu nada. Graças a Deus, entendeu? Nenhuma das vezes. Nada, 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 nada. Mas... Já vi... Tem um amigo meu que descolou a retina numa luta. Ficou sério. Ficou sério. Isso é grave. Grave, cara. É grave. É uma parte que... Você fica meio receoso, mas vai fazer o quê? É um trabalho, né? É um trabalho. Eu acho que todo trabalho tem a sua... Tem seus quadros e tem seus contras, né? Esse é o da luta, é esse. Entendeu? É... Ah, você vai ficar louco? Provavelmente vai depender dos seus treinos e do equipamento. Por isso que hoje vai fazer sparring, coloca capacete. Vaselina. Vaselina pra quê? Golpe não pega em cheio. Escorrega, entendeu? Eu já quebrei nariz, já quebrei costela, já quebrei mão, pulso, entendeu? Isso daí é normal. Acontece. Entendeu? São os ossos do ofício. Entendeu? Mas parte de equipamento... Tem que ter uma luva boa, tem que ter um capacete bom pra proteger a cabeça. Vaselina. Eu gasto aí de 400, 500 reais por ano de vaselina na minha academia. Tem que ter, entendeu? Então, acho que é o necessário. Protetor bucal. Mulherada. Protetor de seio, entendeu? Então, tem que ter. Na sua academia o pessoal usa? Usa. Eu sigo no paradão. Porque tem que preservar também a integridade do atleta, né? Cara, tem que... Você entendeu? Você vai, vamos supor, pega aí cinco anos aí treinando, sem capacete. Cara, se você conversar com os meus amigos aí que eu tenho, que tá na faixa dos 30 anos, você não sabe o que os caras falam. Você entendeu? E aí você vê ter a mesma idade que você. Aí você fala, caramba, cara. Os caras sonados de tanta pancada. Tanta pancada. Entendeu? Então, quanto melhor for a sua integridade que você tem... Antigamente eu não era assim. Eu pensava diferente. Não, não quero nem saber. Vambora. Hoje em dia eu quero passar dos meus 50 a bem. Entendeu? Falando normal. Entendeu? Então é porque vem, tá? O tempo vem. Entendeu? Tenho professores. Hoje eu tenho um... Hoje eu tô com cinco professores. Tenho cinco mentores. Né? Que são cinco professores meus. Meus que estão espalhados no Brasil aí. E se eu vou em Sergipe eu treino com um. Se eu vou em São Paulo eu treino com outro. Se eu vou na Bahia eu treino com outro. Então... E você falou que você tem cinco trânsito. Cada um tem uma característica? Cada um tem uma característica. Eu tenho... Eu tenho um cinturão que é da Tinogueira. Que é do campeonato que o Minotauro e o Minotauro faz na academia deles. Tenho um cinturão que é da Federação mesmo. Paulista. E aí... Eu tenho troféu também, cara. Tenho uns... Uns quatro troféus. Tenho um troféu de vidro. Que é do Eder Joffre. Que eu acho que é o primeiro... Acho que o primeiro campeonato que eu ganhei. Que foi troféu Eder Joffre. Que era ele mesmo que realizava. Lá em São Paulo. É... Mais de mil atletas, cara. Escrito. Entendeu? Era top demais. Fez uns três. Mais ou menos. Aí depois ele veio ficar doente, né? Por conta das pancadas e tudo. Então aí acabou parando de fazer os campeonatos. Entendeu? É... O Maguila chegou a fazer dois, mas eu não participei. Você conheceu ele? Conheci o Maguila. Conheci o Maguila. Treinei com o Maguila também. O Maguila, ele tinha um projeto social em São Paulo, cara. Antes de ficar doente também. Entendeu? Era uma figuraça, né? Figura, 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 figura. Humilde pra caramba. Entendeu? Um coraçãozão enorme, cara. É... Não tem nem o que falar. E o Popó, você conheceu? O Popó já conheci, já. O Popó conheci. Humilde também. É... São caras assim que você pode ficar o dia inteiro conversando. Hum... Entendeu? Bacana. É... O Popó tem bastante... É, assim... Até então, quero um dia ter a oportunidade de trazer o Popó. Pra poder fazer um... Um treino aberto na minha academia. Um seminário. Entendeu? Bacana. Tenho também esse... Esse... Esse desejo aí. Esse pensamento. Esse pensamento aí de poder trazer o Popó. Entendeu? Não é difícil. Fala. Acontece... A gente tava falando da... Das mudanças das artes, né? Mas acontece de alguém procurar a sua academia? Ele é do MMA, mas ele procura a sua academia pra perfeiçoar o boxe? Ele é... Ah, sim, sim. Olha, acontece bastante. Bastante. É... Às vezes, tem atleta que faz o Mai Tai, mas vê no boxe do Mai Tai muita dificuldade. E aí vai buscar o boxe comigo pra poder melhorar o... Aperfeiçoar. Aperfeiçoar o boxe do Mai Tai. Entendeu? Porque eu acho assim... O boxe do Mai Tai, o boxe do Kickbox, eu acho que deixa muito a derejar na parte de mão. Entendeu? Então, pra o atleta que quer um alto rendimento, né? Quer tá subindo, aparece bastante. Atleta que... Ah, eu faço o Mai Tai, sou lutador. Eu queria fazer uns três meses de boxe com você. Tanto particular no personal ou coletivo. Entendeu? É... Um atleta de Sertãozinho me procurou. É... É... Atleta... Atleta do Jungle Fight, cara. Um campeonato bem... Bem falado. Ele era lutador de MMA. Ele me procurou pra aperfeiçoar o boxe dele. Ficou seis meses fazendo um camper comigo. Vinha duas vezes na semana aqui pra cidade. Fazia um personal comigo pra poder melhorar na parte de... De mão dele, entendeu? A parte do boxe. Mas tem sim. Você treina mais força? Ou mais agilidade? Cara, a gente... Eu tenho cronograma de treino lá na minha academia. O coletivo... O coletivo pros alunos que querem, né? Fazer por qualidade de vida é bem diferente do... Do cronograma que eu tenho de... De atleta. De treino de competição. É. Entendeu? Entendi. O meu treino coletivo... É... Ele tem bastante exercício. Tem bastante... É... Bastante parte de boxe. Aquecimento. Entendeu? Então, pra quem quer... Uma defesa pessoal. É... Correção de postura. Sim. Ganho de resistência. O boxe, ele é anaeróbico. Então, ao mesmo tempo você queima gordura. E ao mesmo tempo você ganha massa magra. Entendeu? Tem tudo esses requisitos. Agora, a parte de competição, eu sigo um cronograma na risca. Na risca. Segunda-feira boxe. Terça-feira é um físico voltado pra luta. Quarta-feira é um boxe ou uma escolinha de combate. Ou manopla. Quinta-feira musculação. Sexta-feira sparring. Ou manopla. Ou escola de combate. E sábado ou domingo, aí eu deixo os meninos escolherem se quer descansar no sábado e correr no domingo. Ou se quer correr no sábado e descansar no domingo. Aí fica por eles mesmo. Entendeu? Eu gosto de descansar no sábado e correr no domingo. Porque aí eu treino de segunda a sexta, dou um dia de descanso no sábado e corro no domingo. Esse é o cronograma que a gente segue. Porque muita gente vai lá pra qualidade de vida, né? Não vai lá pra lutar, né? Hoje o carro-chefe mesmo, assim, meu, é por qualidade de vida mesmo. Entendeu? Parte de competição é... É mínimo possível. Eu tenho meus atletas lá, entendeu? Mas parte de competição... Até então, que nem eu falei pra você, né? Não dá dinheiro, né? Parte de competição não dá dinheiro. Mas você tem que treinar os caras. Mas eu treino os caras. Até pra te dar know-how pra você poder dar sequência na academia. Dar sequência na academia. Eu acho assim, tem que ter um, dois, três lutadores pra poder estar sempre levando o nome da academia. Entendeu? Sim, sim. Aparecendo nos campeonatos, entendeu? Então, eu fui fazer um camper semana passada em São Paulo. Na academia. Entendeu? Treinei na academia do Ricardo Leite, que é o diretor da Federação Paulista de Boxe. Então, eu tô sempre buscando... Uma forma de você divulgar essa academia. Tá. Girando a roda. Entendeu? Eu quero fazer o ano que vem um curso de credenciamento de árbitro, de juiz. Pra mim, não ter que ficar gastando tanto dinheiro pra trazer juiz. Eu posso ser o árbitro, posso ajudar. Sim. Você entendeu? Então, eu quero fazer esse curso também. Entendeu? Então, não pode ficar parado, cara. Tem que estar sempre buscando conhecimento. Porque o boxe, ele tá atualizando. Cada dia a mais, tá ficando mais atualizado. Então, se você não tá... E não adianta. Aqui, você não consegue. Tem que ir pra São Paulo. E você falou em atualizar. As regras do boxe mudam? As regras, não. Continuam a mesma. As mesmas regras, continuam as mesmas. Mas a técnica da luta mudou? Mas a técnica, nossa. Demais, cara. Demais. Demais. Por quê? Eu fiquei nessa carreira minha aí de 10 anos aí. 10 a 12 anos de professor de boxe. Eu fiquei 8 anos parado. Fiquei sem lutar. 8 anos. E eu voltei a lutar esse ano, cara. Fiz 3 lutas esse ano. Mudou muito, cara. Mudou muito. Parte de técnica, de pontuação. Não é mais aquele... Aquela guerra que era antigamente. A pancadaria, entendeu? Agora tá um boxe mais assim, como que eu posso dizer? Estratégico, mais... Que igual a um jogo de xadrez, entendeu? Entendi. Hoje você não pode levar o cara no... Não. No rim, nas cordas e... Aí o cara espera você abrir a boca de cansado e o cara... Você entendeu agora? Entendi. Hoje tá um negócio... Você entendeu? É. Tá um negócio mais assim, inteligência. Entendi. Não tá mais aquela coisa... Cadenciado. Vou pegar, vou catacatando e vai, 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 vai. Não. O cara vai deixar você dar tudo o seu gás e... E aí você olha e fala, nossa, tem mais dois rounds, cara. De 3 minutos, tô morto. Morri. Aí é a hora que o cara já pega você no segundo ou no terceiro round e já era. Entendeu? Então é... Um jogo de estratégia hoje. Então eu tento sempre ir pra São Paulo, de dois em dois meses, vou, fico uns dois dias, três dias lá e volto com treinos, bastante treinos novos aí pros meus atletas, entendeu? Questão de velocidade, treino com força, treino de resistência, entendeu? Treino de agilidade, treino de gás, entendeu? Bastante treino diferente. Bacana. Conversamos aqui com o Maguilinha sobre o box. Um prazerzaço em recebê-lo aqui, Matheus. Prazer. A Uniar agradece demais a sua presença. Valeu demais a nossa conversa. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. A Uniar agradece demais a sua presença.